pera ai ta vendo onde ele bate tem que jogar assim, não adianta você levar espuma que não limpa não então ta, você já vai aprendendo se você for limpar o esquadrado, você tem que molhar ele por igual se você molhou por igual, você não vai ter força, você não vai ter dificuldade, olha o que que é o produto agora se você quer encromizar levar espuma, trabalhar produto tem que largar com ele entendi por isso que a maioria das vezes, as vezes a pessoa compra dois galãozinhos e um, ai quer fazer me lavar muito, ai põe até assim, fala que o produto não é bom, mas tem que saber trabalhar ai as vezes dá umas manchinhas assim, cola grama você joga de novo, ta? para catar elas, porque não é que manchou é porque uns lugares limpa, outros não ai isso aqui vai limpar é o jato, uma esponjinha coloca uma luva né bom que é o jato, para tirar isso aqui porque isso aqui é uma ferruja, olha lá parece que uma buchinha sair ai você cata manual com as buchinhas com essas manchinhas, ta? joga o produto, pega do lado do amarelinho, olha vai ficar tudo novinho assim, olha porque as ali saem, viu? você pega a esponjinha, olha o tipo de azeite quando não sai eu falo olha que bonito e pisa seco sempre pega o piso seco seco, enalaga o produto e esfrega o assolinho e bate o jato e depois que lavar bem, enxaguar bem pode permeabilizar esse piso viu? se você quiser passar o piso então fica bem ok exatamente ok